No episódio de hoje, a mulher vai aparecer aqui? Não. Ai, tá aqui a Sarah! A mulher apareceu do nada! É encharcar, porque eu tô malvado. Ó lá, pera, ele vai tacar água. Oiê, eu sou a fanbaby e tá rolando um casório aqui! Ela seitou! Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Vou chorar, Simone. Simone, eu esperei a minha vida inteira esse momento acontecer, Simone. Eu não acredito que tá acontecendo. Olha, que lindo! Joey acaba de ficar noivo de Simone. Gostei. Ela já tá fazendo uma massagem na gente ali, ó. Ela tá fedida ou ela tá soltando um negócio verde? Mas enfim, vamos voltar aqui, gente, Simone. Simone, a gente vai casar ali, ó. Onde é que a gente vai casar? Falta quanto tempo? Na sexta-feira. Hoje é quarta, daí tem quinta e sexta-feira. Sexta-feira aparentemente vai estar nublado, mas não tem problema. Vai dar tudo certo. A gente vai ficar muito feliz, vai ficar muito contente. O que é isso? Dia da nova habilidade. Sei lá o que é isso. Só sei que... Tô amando muito Simone. Meu Deus, galera, vamos pra casa. A gente já fez o que tinha que fazer. Tô muito feliz. Eu achei que essa criatura não ia aceitar de novo. Faltava amizade. A gente teve que dar uma assistida. O engraçado é que meia hora antes tinha pedido pra casar. Não quero. Aí fui lá, perguntei como ela tava, tudo bem. Dei uma conhecidinha. Aí, agora eu caso. Porque tu perguntou como eu tava. Agora eu caso. Agora tá tudo certo. Me poupe, né? Me poupe. Galera, vamos pra casa. O que vocês tão fazendo? Olha aí. Já é seis da manhã. Tipo, a gente passou a madrugada inteira no aniversário do outro louco ali. E tentando fazer casar. Complicado. Não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil. Tá, eles não tão querendo ir embora pra casa. Porque eu tô mandando ir embora pra casa e eles não tão indo embora pra casa. Por quê? O menino aqui, ó. O menino não quer ir embora. Menino, chega de farra. Vai embora pra casa. Partiu casinha da família com a cara mole. Chegamos em casa. Esse menino tá todo cagado. Menino, vai dormir. Vai dormir. Não sei se ele tem aula. Ele deve ter aula. Minha Nossa Senhora. Ah, não. Ele cresceu agora. Ele tá simplesmente vadio. Ele não faz nada, né? Vai dormir. Vai dormir, meu querido, tá? Assim que tu melhorar, a gente acorda e acha o emprego pra ti. O outro tá feliz. Gente, o que que... Ele não sai dessa caixa. O que que ele fica fazendo? Ele enfia as mãos lá dentro. O que que é isso? Eu não entendo o que esse homem tá fazendo aí dentro. Tá, a vó véia tá tensa. Tá tomando... Onde é que tá a vó véia? Eu tô enxergando. Tá tomando uma água ali. Vó véia, o teu jardim, meu amor. Tu não tá cuidando mais do teu jardim. E o arranjo tá ali ainda. Nem vendeu esse arranjo. Eu quero mudar esse vaso. Qual que era? A propurina branca. Vai. Ai, ela tem que trabalhar. Tá, então não vai ser agora que a gente vai vender esse vaso, né? Ai, que saco. Nossa. Ela bateu a geladeira de uma forma. Tá nervosa. Quem tá ligando? E eu soube que você fez amizade com a Simone Leão. Sai daqui, Jane. Sai daqui. Não vem tacar praga pra cima da gente. Não vem. Luca. Peladão, Luca. E o outro não foi dormir, gente, esse menino. Eu mando ele fazer as coisas e ele não faz. Aí é complicado, sabe? É meio complicado. Vou ter que mandar ele fazer a mesma coisa umas 72 vezes. E tu? Já concluiu tudo que tinha que fazer. Travessura, ele tem que fazer mais. O que a gente pode fazer de travessura? Vai trolar nos fóruns ali. Vai. Trolar nos fóruns. Ou ele pode ler livro de travessura? A gente tem livro de travessura? Deixa eu ver ginástica. Não tem. Vamos comprar livro de travessura. É sempre bom. É comprar livros. Habilidade, caber travessura. Comédia. Comédia e travessura? Acho que não. Herbalismo, jardinagem, lógica, mecânica. Meu Deus, tem de tudo. Travessura. Vai. Compra três livrinhos aí. Três livrinhos. Vamos na estante. E vai ler os travessura ali. Aí agora quem tá aqui é a Amélia. Beleza. Faz sentido, eu acho. Isso aqui deve ter vindo ou da nova atualização ou veio da expansão estações. Porque antes ficava o mordomo, o mordomo não dormia, o mordomo não fazia nada. Agora eles revezam. Tipo, metade do dia é o mordomo e metade do dia é outro mordomo. Eu não sei. Alguma coisa assim. Eu sei que troca. Suplemento da energia. Um colega fisiculturista oferece a Casimir uma amostra de um energético experimental. Afirmando que mudou totalmente sua vida. Ele parece mesmo estar bem animado. Ainda que meio agitado. A Casimir deve experimentar. Perimenta, né? Porque morrer não vai, né? A bebida é deliciosa. Casimir se sente animado e pronto para enfrentar o dia com vigor renovado e um gostinho cítrico na boca. Ai, que delícia. E olha a primavera aqui, gente. Olha que bonitinho. Tudo floridinho. E as árvores? As árvores não estão floridas. Essas flores já eram assim? Não tenho certeza. Mas tá tudo cheio de florzinha. Gostei. Finalmente tá calorzinho. Tá fresco. Vai, fresco. Ó, a gente tem que mudar o look da família, né? O look lá de inverno que eu falei que ia mudar e nunca mudei. Vamos mudar agora, pelo amor de Deus. Vamos começar pelo Joey. Deixa eu ver como é que tá o look. Ah, tem o look de verão. Tá, o de verão eu não vou mexer por enquanto. Eu vou mexer só no de inverno, tá? Porque o verão não chegou ainda. Eu gostei desse casaco dele. Eu achei show de bola. Será que só pode ser casaco da... Não. Pode ser qualquer roupa, né? Mas eu gostei desse casaco dele. Eu achei estilosão. Esse aqui é bonito. Esse aqui eu gosto. Calça. Uma calça escura, sim. Eu acho que rola. Ou essa aqui. Ó, essa é bem louca. Mais clarinha. Parece que vai tá indo pra neve. E as botina. Não sei se eu gosto dessa calça que não. Ele tava botando no All Star e não combinou muito. Será que se eu botar qualquer calça funciona? Ou tem que ser só as coisas de frio? Ó, tipo a calça de moletom. Eu gosto dessa calça. Um cinza, assim, ó. Vai ficar bonito. Daí a gente pode botar um All Star só cinza, de repente. Sem estampa. Ah, esse aqui branquinho fica bonitinho também. Vai, gostei desse lookinho pro Joey. Não tem um gorrinho, alguma coisa pra botar na cabeça? Ah, tem esse aqui, ó. Super estiloso de Papai Noel. Ah, tem esse aqui, ó. Esse aqui ficou show. Gostei do gorrinho. Ficou estileira. Vó véia. Meu Deus, olha o look de frio da vó véia. Que diabos é isso? Posso botar um suéter de Natal? Não tem suéter bonito? Só tem suéter de véio. Ah, eu não gostei disso, não. Ah, gente, tem esse aqui, ó. É só botar uma calça de cintura alta daí. Esse aqui eu gosto. Ah, não tá com um desse já? Um assim. Assim, ó. Um casaco. Mas preto, não. Eu quero uma cor... Ela só usa rosa, né? Vamos botar esse rosa aqui, de calça. Pelo amor de Jesus Cristo. Essa calça aí não dá. Uma calça jeans, assim. Um jeans claro, gosto. E pro pezinho. Tem essa botinha branca. Gosto. Achei que ficou diferente. Queria botar uma botona de piranha, mas não aparece, ó. Tá, talvez se eu deixar assim, né? Pra botar branca. Botona de piranha pro frio. Gostei. A vó véia tá bem piranhuda. É assim que a gente gosta. A forma da escuridão da vó véia, eu acho que eu vou botar as mesmas coisas. Só que em preto, né? Tipo essa mesma jaquetinha em preta. A calça, aquela outra calça lá que a gente botou. Ou essa aqui também fica show. E a botona em preto. Tudo preto. Bem dark, bem gótica. Assim que a gente gosta. Olha esse look. Vampira, porém piranha. Vão pro Casimiro agora. Nossa, Casimiro. Eu vou ter que parar um dia e te arrumar inteiro. Porque tá complicado. Meu Deus, esse look de frio. Não, pera. Casimiro. Casimiro e Samuel, eu vou ter que pegar outro dia e fazer só eles dois. Porque eu tenho que mudar todos os looks. Eu vou pro Luca. Vai, vamos pular pro Luca. Olha, a gente tem uma jaquetona bem doida aqui, hein? Essa aqui. Gostei dessa jaqueta. Essa aqui cabuflada, gostei. Vai, de calça. O que a gente tem? Calça de moletom básica preta. Nem é pra aparecer muito mesmo. E no pé, tinha que ser uma botona. Aquela nossa botona personalizada. Cadê? Essa aqui, ó. Aí essa bota fica bugada com tudo. Tudo buga. Deixa eu botar uma outra calça. Essa aqui não buga, ó. Daí a gente bota a preta. Aí. Fica as canalinhas de fora? Fica. Mas a gente pode botar uma meia. Nunca botei meia. Onde é que tem meia? Nem sei. Aqui, ó. Meias. Não, tem que ser uma meia mais alta. Não aparece. Ah, não aparece. Tá, enfim. Ah, essa aqui aparece, ó. Aí, pronto. Tampamos. Daí ele não sente frio nas canelas. Pronto. Agora todo mundo feliz com o look novo, menos o Casimiro e o Samuel. Mas eu prometo que um dia a gente vai pegar os dois e vai mudar todos os looks, porque eles vieram de fora. Não fui eu que criei. Daí eles vieram com os looks meio duvidosos. Mas a gente vai mudar, não se eu. Eu tenho que baixar mais coisa também. Ô, meu amor. Não tinha um voodoo aqui? Eu vou fazer umas voodoozinhas. Invocar Sarah. Como assim invocar Sarah? O que ele tá fazendo? Interrompemos este episódio para te avisar que se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o like pra eu saber que você tá gostando. Tá bom? O que que é isso? Minha nossa senhora, tá invocando o capeta. A mulher vai aparecer aqui? Ai, que susto. Já achei que era. Tá, invoquei a Sarah. Invoca a Sarah. Por que eu não consigo fazer mais nada? Ele tá chamando a Sarah aqui, é isso? Eu não sei. A mulher não aparece aqui? Ou será que ela já tá aqui? Mas de repente tá aqui do lado. Não, tem uma galera ali. Não. Ai, tá aqui a Sarah. A mulher apareceu do nada. Deixa eu fazer, deixa eu fazer os demonícias com a mulher. Fazer voodoo. Encharcar, porque eu tô malvado. Eu tô malvada. Olha lá, pera. Ele vai tacar água. Olha. Agora calma. Vamos ver a mulher. Cadê a mulher? A mulher sumiu. Cadê a mulher? A mulher sumiu, gente. Invoca essa mulher de novo. Onde é que ela pensa que foi? Eu quero ver o que acontece. Alô, quem tá ligando? Eu soube que você fez uma exanete com a Simone. Meu Deus, Isabel, tu já não tinha me falado isso? Tá, ele invocou. Cadê a capirotinha? Lá. Tá, pera. Agora vamos fazer o voodoo com ela. Vai encharcar, que eu quero ver o que acontece. Ela vai ficar molhada? Ele tá encharcando. A mulher tá aqui, ó. Olha lá. Ela vai ficar encharcada? Eu vou ficar muito decepcionada se ela não ficar encharcada. Aí, apareceu um troço aqui. Que susto. Expressão sonora. Casmira está tentando bater seu recorde pessoal de levantamento terra e está dolorosamente perto de conseguir tirar o haltero do chão. Embora não goste que os outros sims resmunguem e gemam na academia, dessa vez, Casimiro está achando que justamente isso pode lhe dar a força que precisa. Grita. Vamos ver. Vai dar certo. Casimiro emite um gruído, um chiado e então um rosnado gutural e ressonte. O que significa isso? Eu não sei. Que faz a cadeia inteira ficar olhando. Infelizmente, todo esse barulho não ajudou em nada no levantamento, deixando o Casimiro encurvado e envergonhado. Ah, Casimiro, eu não tenho culpa que tu é franguinho, né? Ô, o outro... A mulher tá indo embora. Ela vem e vai embora. Faz cócega. Ela vai embora, gente, ó. Vai desaparecer, quer ver? Não funciona esse vudu! Tô decepcionada. Eu tô decepcionada. Eu achei que esse vudu ia funcionar. Não funcionou porcaria nenhuma. Eu vou chamar ela de novo. Eu vou tentar de novo, tá? Só pra vocês falarem que eu não tentei. Eu vou... Cadê? Cadê a mulher? Agora eu não consigo invocar a capirota. Invocar, agora eu consigo. Lá vem ela. Deixa eu fazer o vudu rápido. Cutucar. Ele tá cutucando. Lá vem ela. Eu não sei. Ela vai embora de novo, ó. Será que ela tá na hora do trabalho dela? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que ela não quer ficar aqui, ó. Ela vai desaparecer, ó lá. Desaparecendo em 3, 2, 1... Meu Deus, foi mais rápido que 3, 2, 1. Sinistro, tá? Sinistro. O que que é? Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada, Nika. Tá? Muito obrigada. Tô revoltada agora. Agora que eu não consegui fazer esse negócio direito, é revoltada. Enquanto isso, meu querido, a companhia elétrica que era tudo que é seu, cortou sua energia. Ai, Jesus. Tenha paciência, viu? Tenha paciência. Não vai pular na piscina nada. Criatura, tá frio? Ele vai pular na piscina, né? Se frio, ele quer só morrer congelado. Apenas isso, nada de grave. Só morrer congelado. Vai pagar as contas. E depois de pagar as contas, tu vai continuar lendo aquele livro, tá? Que livro que era? De travessura? Vai ler o 2. Que tu já tem bastante travessura, então tu lê o 2 já. Vamos pular o 1, não precisa nem terminar. Ai, o Peteleco trouxe um cartão postal de sua grande aventura para você. Esse pequeno roedor viajou muito. Como assim viajou, Peteleco? Onde é que tu tava, Peteleco? O que ele precisa? Atenção baixa. Tá, e depois tu vem aqui brincar com ele e vem servir um petisquinho pra ele. Tá, coitado. Ninguém dá bola pra esse bicho, ó. Tá hashtag chateado. E esse menino aqui, a gente tem que dar um emprego pra esse menino, né? O que ele é mesmo? Amante da música, amante de cães e máquina de dança. E ele precisa obter uma pessoa amada. Ai, ele precisa de uma namorada. Em 3 dias, tá. Calma, vamos entrar numa carreira antes. Que carreira que eu boto esse menino? Não sei. Vejamos aqui as carreiras que nós temos. Não tem carreira de dançarino? Ia ser muito legal a carreira de dançarino pra ele. Comediante. Pode ser. Sei lá. Ele tem que escrever piada pra praticar música. Achei justo. E vai fazer xixi. Expulsa essa mulher dali. Eu pago essa mulher pra ela ficar parada na frente do cesto de roupa suja. Ainda bem que ela saiu do banheiro pra ele fazer xixi, né? Ô, mulher, tem um prato sujo ali embaixo, ó. Vou botar aqui na cara dela. Pra ver se ela enxerga. Se ela tá fazendo a cega. Onde é que foi parar? Que isso? Lá embaixo. Vou botar aqui na cara dela, aqui, ó. Tu tá vendo esse prato aqui, mulher? Tu não tá sentindo o fedor? Ô, Amélia, trata de limpar esse prato de biscoitos de queijo estragado. Vou botar mais perto dela. Porque acho que ela não tá enxergando. Ela tá com dificuldade. Não falei? Não falei? Eu sou muito inteligente, né? Eu sou muito inteligente. É só botar as coisas perto que ela enxerga. E o outro tá vindo aqui dar amor pra esse bicho. Que me trouxe cartão postal. O que é isso? O que é isso? O bicho tá voando. Ô? Tava voando e rejeitou o nosso biscoito. Eu juro que eu tento compreender esse jogo, tá? Mas às vezes não dá. Não dá. Nem adianta tentar. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Comentário fofo nesse meio do canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.